Música Na verdade eu trouxe um assunto que tem sido relevante, que tem estado nas nossas mídias com relação a votação que termina agora no dia 17 de setembro de uma ação que está no STF, que é uma DPF de número 640 que trata da reguição de descumprimento de direito fundamental que viola o artigo 225 da nossa Constituição Federal, parágrafo 1º É uma lei que os estados têm descumprido em relação a apreensão de animais apreendidos principalmente em rinhas, animais de maus tratos colocando assim a perder o trabalho da polícia civil que faz um trabalho preventivo e repressivo e que esses animais seriam destinados a abate Então na verdade o nosso ministro Gilmar Mendes já deu uma liminar favorável para que isso não possa perpetuar, que não possa haver abate de animais e nós precisamos que os nossos ministros votem referendando essa decisão liminar para que não temos um retrocesso principalmente na evolução semântica da nossa causa animal no nosso país e também ontem nós tivemos uma decisão histórica do TJ do Paraná que reconhece o direito constitucional dos animais serem direitos, serem sujeitos de direito em ações em que diz respeito ao direito dos animais Música 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 Música